Recentemente em Minecraft Utopia, eu estava no banco da cidade conversando com Luiz, o gerente do banco, quando de repente eu desmaiei, quando acordei dois dias depois, estava sem dinheiro e no hospital, fui até a delegacia tentar descobrir o que aconteceu ou pedir ajuda, e o delegado parecia não estar nem um pouco disposto a me ajudar, conversando com o House eu descobri isso, e eu lembro que o delegado Grimes, o xerife na verdade, ele estava reclamando o salário, que ia falar com o Luiz para aumentar o salário dele, e foi aí que eu decidi investigar tudo por conta própria. Bom dia, gente, tudo bom que vocês? Eu não vou mentir, não, eu tô bom, mais um dia aqui em Utopia, e hoje a gente pode usar a nossa espada pânico nesse zumbi porva, qual é o zumbi porva? Vem, tome, olha, isso aí que você aprendeu a mexer comigo, entendeu? Tudo que não precisava, né? Hoje aqui na cidade de Utopia, a gente tem algumas coisas para fazer, como vocês já sabem, eu quero investigar a cidade, e eu tenho um plano para isso, mas eu tenho alguma caixa de correio para receber aqui? É, não. Bom, de qualquer forma, vamos ver como está o nosso grande amigo, Sheryl. Sheryl, oi, Sheryl, tudo bom com você? Como você está? Hã? Tá? Eu vou entender isso como um diálogo dele para pegar os minérios aqui. Tá bom, Sheryl, tem muito minério aqui, eu tenho que ir na cidade também, ver se a gente já tem algumas coisas para vender. Assim, na real, eu tô com algumas ideias até que interessantes de como a gente executar o nosso plano, mas vamos para a cidade para resolver isso. Tá bom, agora que a gente está aqui na cidade, eu posso começar a planejar os meus passos. Eu tive uma ideia, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no banco da cidade, porque eu quero saber se caiu o meu salário, afinal, faz tempo que eu não pego dinheiro. Eu estava pensando aqui, talvez eu possa falar com a Pock, mas quer saber? Vamos falar com ela, vamos ver como está as coisas, ver se ela entrega alguma informação, suspeita ou algo do tipo. Oi, Pock, tudo bom, minha querida? Como que você está? Você está bem? Oi, Lajotinha, como você está, miguxo? Então, Pock, estou bem, estou bem. E você, como que anda as coisas aqui na loja, como que anda as vendas? Está indo tudo certo, tudo legal? Eu percebi que não apareceu nada de novo aqui para vender, né? Eu estava com aquele daquele desse aqui, ó, do sanduíche de frango. Era bem bom que tem que colocar mais coisinha para vender, né? Ha, 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 verdade. Eu vou seguir seu conselho e trazer coisas novas. Enfim, quais as novidades? Ah, pior que eu acho que não tem nada não, Pock. Na real, tem uma novidade sim. O meu salário chegou. Eu vou lá buscar ele, tá? Depois a gente fala, tchau, tá? A Pock não parecia suspeita, né? Ela parece sempre ser uma boa amiga, mas sabe como é? Não dá para confiar muito. O próximo passo é ver se o meu salário do banco chegou. Tem uma pessoa ali que eu nunca vi antes. Eita, vamos deixar lá, né? Nesse momento aqui que eu não posso confiar em ninguém, nunca vou confiar nessa pessoa. Tarde, desculpa, não falei nada não, tá? Não falei nada não, tá? Calma aí. Opa, galera, tarde. Tá, vamos ver como que está aqui as nossas coisas e se tem um dinheirinho para receber. Ah, tem 305 conto. Peraí, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tá, temos 600 e pouco. Tá bom, só por curiosidade. Eu não vou falar com o Humberto, não. O Humberto sempre está me dando a resposta negativa. Boa tarde, tudo bom? Quero abrir uma loja? Não, não, eu já tenho uma loja. Roberto, me tira uma dúvida. Eu estou podendo falar com o Luiz, o Luiz está no banco. Como que está as coisas? Infelizmente, o gerente Luiz está em uma reunião agora. Entendi, mano. O Roberto, se você falar com ele, fala que eu mandei um oi, que eu precisava conversar com ele, tá bom? Enfim, tchau, tchau. Eu sabia. Ele está me evitando ou é coincidência, né? Mas para mim, ele está me evitando. Bom, vamos aqui na DJ construtora, porque eu queria falar com o Jonathan ou com o Drill para a gente comprar uma decoração para a nossa casa e também de quebra. Como vocês podem ver, espionar. Eles têm câmeras, vamos tomar cuidado. Opa, Jonathan, tudo bem? Eu estou apaixonado. Não, não, não quero falar sobre isso. Eu queria tirar uma dúvida. Vocês trabalham com decoração de casa? Sim, claro, eu vou atrás de umas coisinhas aí e depois eu quero fazer um negócio com você. Então, tá bom? Até breve. Interessante. Então, eles fazem esse tipo de negócio, né? Eu queria ver os locais que eu posso me infiltrar aqui para a gente poder espionar as pessoas. Quer saber? Pera aí, eu tive uma ideia. Vamos para casa. E a minha ideia é basicamente fazer uma... Oi? Quem é? Quem é você? Pera, o que é isso? Você é do bem? Ai, seja o que for você ou quem for você, você não deveria ter entrado na minha casa. Esse vai ser o seu fim. Pode correr o quanto quiser da luta. Eu vou entrar aí, eu vou te tacar. Jogou até asco no chão. Foi, derrotamos. Tem mais alguém? Olha isso, me envenenou. Eu vou morrer? Vai ser o meu fim? Isso? Não, eu não posso acabar assim. Eu não posso acabar assim. Eu sobrevivi. Eu achei que ia ser o meu fim. O que era isso? Pelo menos está sendo fumaça, tem que estar se decompondo esse ácido. Tem que esperar esse ácido sumir. Saiu? Capacete alien. Quer saber? Eu vou apenas guardar isso e ficar feliz que a gente está vivo. Sheldon? Sheldon? Você está bem? Não tem nada aqui em cima? Calma, olha. Olha tudo. Tá, não tem. Como foi acontecer? Ainda bem que estava aqui, Sheldon. Ele era um alien? É melhor eu perguntar ao Phantom depois, já que ele mora naquela nave espacial. De qualquer forma, eu vim aqui por um motivo. Eu estava vendo aqui e tem como a gente fazer uma câmera de segurança. E um monitor para ela. Dá para a gente olhar sempre que a gente quiser. E é bem barato. Eu vou usar apenas ferro, graveto e vidro e redstone reforçada. Que para reforçar, eu vou precisar só de um mecanismo de reforçamento. A parte boa disso, Sheldon, é que basicamente a gente vai poder espalhar câmeras em todos os locais e olhar. Eu estava olhando também e tem essa outra câmera aqui que ela é mais fácil de fazer. Só que essa câmera aqui a gente vai usar na nossa mão e a gente mesmo vai tirar as fotos. Quer saber, Sheldon? Isso é uma ideia boa. Vamos fazer ela. Ó, ferro a gente tem de sobra. A única coisa que a gente não vai ter é os vidros, eu acho. Tá, deixa eu pegar aqui minha pazinha. E vamos coletar alguns recursos. Tempo que a gente não faz isso, né? Mas vai dar tudo certo. Eu tô animado, eu tô animado. Peraí, vamos para aquele lado lá que tem uma praia lá, dá para pegar areia. Mano, a vida é engraçada, né? Tem uns dias que eu tô ali correndo atrás de pegar uma espada para me tornar forte, para me proteger. E tem outro que eu tô pegando areia para fazer uma câmera. Nunca achei que eu ia falar essa frase, mas tá aí, né? Aliás, quem curte estopia, se inscreve, deixa eu gostei. Terminando de pegar areia. Enquanto eu tava pegando minhas areias, do nada, o Carlinho apareceu aqui. Quero colocar as plaquinhas aqui. O que você tá fazendo? É, tá botando TV na minha casa? Calma aí, gente, que eu preciso colocar as plaquinhas de quarentena, mano. Tem alienígena solta na cidade. Que roupa é essa? Mano, é uma roupa de exército. Como assim? Pera, pera, o que você tinha falado? E tem isso aqui. Aqui, olha a placa pra você ver. Quarentena. Carlinho, acabou de aparecer um desse aqui dentro. Não foi tu que colocou? Não, cadê ele? Cadê ele? Você pegou ele? Ele veio aqui, ele me atacou e eu matei ele. Só que assim, ele era muito forte. Ele jogou ácido no chão que me deu, me deu mal estar. Cara, eu quase morri, eu juro pro seu, eu quase morri. Meu Deus, LG, invadiram a casa do Pia também, cara. E eu não sei onde estava esses alienígenas. Eles entraram aqui, não tinha nem como, estava tudo trancado. Quer saber? Eu acho que deve ter na cidade também. Sério? Pera, mas como você sabe disso? Tinha na sua casa? Tinha, tinha um monte na minha casa também. E você sabe alguma coisa para acabar com eles sem ser usando espada ou algo do tipo? Cara, atualmente estou usando a minha shotgun, LG, olha só. É, eu não tenho dessas, não. Mas eu acho que eu prefiro uma espada mesmo. Não, tem que fazer para a galera se proteger, mano. Mas esses alienígenas são muito perigosos. Eu vi um botando ovo na casa do Piel. Botando ovo? Sim, então eu estou achando que ele está se procriando no meio da floresta e invadindo a cidade. Tá, eu acho que aqui em casa não colocaram nenhum. Pera aí, como que é o ovo? Você sabe? É, o ovo parece aqueles ovos assim, tipo, pequenininhos, grandão do dragão, sabe? Igual do dragão do fim, mais ou menos? Isso, só que é meio marronzado e meio que sorte umas gossmas. Tá, eu vou dar uma procurada. Mas pelo que eu sei, aqui não tinha nenhum, porque eu derrotei o alien e eu olhei tudo, sabe? Ah, beleza, então, menos mal, cara. Mas, LG, toma cuidado, mano. Se você ver algum outro alien, pode passar a peixeira. Tá, Carlinhos, aqui, ó, pra você ficar mais forte e poder se cuidar na jornada. Toma o seu lixo de frango, tá bom? Ah, beleza, LG, obrigado, viu? Toma cuidado aí com os alienígenas. Eu também, tá, tchau. Falou, falou. Mano, esse bagulho do Carlinho é doideira, né? Por que a nossa não gastou? Ah, é verdade, né? Eu tenho o talismã do reparo. Mas eu falo, como que a nossa não gastou, né? Enfim, a gente esquentou os vidros, comprei os diamantes na loja da Poké, até gastei um dinheirinho aqui, ó. Peguei umas pedras e peguei redstone. A gente tem quase tudo que a gente vai precisar pra poder fazer nossas câmeras de espionagem. Eu só vou precisar de uma madeira de carvalho pra fazer um botão, mas aqui não tem nenhuma. Ah, aqui, boa. Agora, então, é só fazer a câmera. E, aliás, enquanto eu faço ela, mas quem estiver vendo pela estreia aí, você já viu no vídeo agora, deixa o gostei agora. 3, 2, 1 e vai. E se inscreve e manda pra um amigo, mano. Em breve eu quero estar fazendo live pra todo mundo aí de utopia, assim como eu já estou fazendo live de origem, mano, pra quem é membro aí. Então se inscrever na forma de vocês apoiarem isso. Ah, e hoje tem mais um vídeo, tá? Bom, de qualquer forma, eu tenho já ferro e graveto. O problema é que pra poder fazer a minha câmera, eu vou precisar de bloco de vidro e redstone reforçado. Pra reforçar, eu uso essa ferramenta de reenforçamento, que pra fazer ela, eu preciso de painel de vidro. Então vou fazer painel de vidro, pra assim fazer um bloco de laser. Com o bloco de laser, a gente vai juntar ele com gravetas e outras coisas e vai ter o reenforçador de blocos. Vamos reforçar um vidro e um bloco de redstone. Prontinho. Agora, basicamente, são blocos que só eu consigo quebrar. Então vou transformar eles em câmera. Também vou fazer um visor pra câmera e também uma câmera de bolso. Essa câmera de bolso é bem boa, porque com ela posso olhar onde eu quiser e dar zoom pra espelhar as pessoas. E também posso tirar fotos, mas pra isso eu preciso de papel. Eu vou ver se a Poki vende. Agora só preciso fazer uma ferramenta especial que a gente usa pra remover os blocos. Querendo ou não, essa câmera aqui ó, não tem como quebrar ela, mesmo eu sendo o dono. Só com essa ferramenta. Ah, e ela funciona assim ó, eu coloco a câmera, ligo meu monitor nela e seleciono ela. Agora eu posso ver tudo que ela vê à vontade. Eu posso olhar tudo e todos. Bom, vamos fazer mais um pouco de câmera e vamos pra cidade começar a espionar. Tuguin mandou mensagem e queria falar comigo e vai ser uma oportunidade per-feita. Chegando lá pra falar com o Tuguin, parece que ele queria ajudar com um montão de coisa. Aí eu ajudei ele né? Então LG, já que você me ajudou tanto assim e agora a gente tá se conhecendo melhor, por que que você não trabalha pra mim? Aqui? Não aqui, na verdade eu sei um lugar perfeito pra você, que seria lá na frente no posto. Trabalhar no posto né? Não sei, não sei, não sei. Bom, eu tô abrindo esse negócio novo e eu acho que vai dar muito certo, eu tô bem esperançoso. Então eu acho que eu vou ter como te pagar, sabe? Bem, bem mesmo. Então, eu preciso saber quanto que você vai pagar por semana né? Eu não posso falar, acreditar que eu vou pagar bem e trabalhar lá. Olha, eu posso conseguir pra você 150. Por semana? Por semana. Eu quero a primeira semana de entrada de confiança. Mas o posto nem abriu ainda, eu ainda tenho que pagar os construtores. Vai dar tudo certo, confia. Eu te dei uns conselhos bons, você vai ganhar dinheiro. Você quer quanto? Pode ser 100 lão a primeira semana, vai, na amizade. Toma aqui. Bom, 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 legal. Me leva pro meu local de trabalho. Mas não tá pronto. Eu vou te mostrar, vem aqui. Tá, peraí, só um segundo. Calma aí, peraí, rapidinho. Vou colocar aqui rapidinho assim. Cadê você? Ah, tá mexendo? Você quer ir no carro? Tá bom. Vem, entra aí. Vamos. Peraí, você não sabe dirigir! Por que eu subi? Já, eu tô com uma semente de árvore já. Vem aqui. Meu Deus do céu. Eu vou te mostrar seu novo lugar de trabalho. Acontece, calma aí. É na volta. Tem uma árvore só... Meu Deus do céu. Você aprendeu a dirigir? Você teve aulas? Não, né? Tipo, foi eu que inventei os carros aqui de novo, então... É, isso faz sentido, né? Dá pra perceber. Deixa eu sair daqui logo. Bom, esse é o lugar que eu disse que eu acho que é a sua cara. E por que tem um portal aqui de novo? Enfim. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu trabalho aqui, então... Acho que precisa de uma reforma, né? Mas depois que você reformar, com uma condição. Eu nunca mais ficar no banco de passageiros quando você dirigir. Tá bom. Então você fica na caçamba na próxima vez. Não, 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 não. Se eu e você voltar no mesmo carro, eu dirijo. Tchau. Valeu, LG. Uh, você vai na caçamba. Eita, pega. Você pode deixar a árvore, tá? Faz parte do cenário aqui do posto, tá? Tá bom. Meu Deus do céu, gente. Olha o que ele fez aqui. Tentar arrumar essa árvore aqui, pelo menos. Ok, eu esperei um tempo passar aqui, mas ainda estou ouvindo um barulho de carro. Eu vou tentar esconder uma câmera em algum local que eu possa ver tudo, mas que ninguém vai suspeitar. Aqui parece um local bom, olha. Nessa árvore aqui, assim, olha. Deixa eu interligar nela. Com isso, temos três? Ah, isso aqui não funcionava. Temos a primeira câmera aqui na loja do Tuguin. Espera aí, estou vendo o barulho do carro. Olha ele ali, ó. Espera aí. Ele tendo para lá. Calma. Vamos usar a câmera. Vamos investigar. Eu estou com medo. Medo de quê? Porque você morreu. Você não era para estar aqui. Gente, do que ele está falando? Com que ele está falando isso? Eu lembro disso. Me contaram que você morreu, Knight. Cê sabe? Como é que você sabe o meu nome? Aliás, quem é você? Mano. Ele está atrás da árvore. Eu não consigo saber. Eu lembro de algo parecido com você morreu por um bicho grande. Que história é essa? Ele era uma tempestade. Por que você está aqui? Quer saber? Essa história não é para mim. Eu não quero saber disso, mano. Não parece o que eu quero saber. Isso me parece problema e eu quero ficar longe disso por agora. Tá. Outro local que eu posso colocar uma câmera seria aqui na loja do House. O House é amigo meu. Acho que ele não vai se importar de eu colocar uma camerinha ali. Até porque eu fiquei de comprar um chapéu também com ele. Olha, o chapéu ainda está aqui. Que ótimo. Vamos colocar bem aqui. Olha. Quem é aquilo ali? Espera aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Ele está ali. Tem alguém ali. Alguém entrou aqui na loja? Corre. Corre. Tem alguém aqui. Corre. 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 Calma. Eu preciso esperar ficar um horário bom para as pessoas saber o que está acontecendo. Passou algum tempo. Eu estou esperando aqui até agora ficar de noite. Eu percebi que a melhor alternativa minha é usar a minha câmera. Estou tentando espiar a delegacia para saber se o xerife sai de noite do trabalho. E eu ainda suspeito que ele seja a pior pessoa sobretudo. Eu fiz uma posição de invisibilidade, mas eu estava com medo de usar. Mas quer saber? Ninguém está... Espera aí. A boca está ali. Calma aí. Agora ninguém me vê. Quer saber? Eu vou para lá. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Espera aí. Mas eu não posso abrir aqui, né? E agora? Espera aí. O xerife está se movendo ali. O xerife está se movendo. Calma. Ele foi para o lado falar com alguém. Ele... Ele... Deu um tchau para a Dini, eu acho. Ele vai pegar uma água. Calma, calma. Ele não pode ver a gente. Ele não pode ver a gente. Corre. Calma, calma. Fiquei de longe. Fiquei de longe. Para onde ele está indo? Ele está indo para os lados para ver se não tem ninguém. Ele está escondendo alguma coisa. Calma. Vou sem a câmera para ele não me ver. Eu acho que ele está fazendo... Ele está escondendo alguma coisa. Espera aí. Tem alguém... Tem alguém dando dinheiro para ele? Espera aí. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá.